Falta uma formação educacional melhor, de base, para que primeiro os atletas entendam os seus direitos, os seus deveres e a partir daí sim possam cobrar melhorias e possam cobrar que no mínimo sejam cumpridos esses direitos que eles têm. Eu tentei há uns dois anos atrás movimentar a classe, fui até o sindicato, pedi algumas explicações, porque tem coisas que ainda são um pouco obscuras ou a gente não tem acesso e não tive total transparência da entidade para com as minhas questões. Então me separei, não consegui mobilizar o sindicato e os atletas de uma forma conjunta e hoje tento através das minhas entrevistas e através do meu contato pessoal com os atletas unir um pouco mais e tentar seguir uma linha de defesa dos nossos direitos. Hoje um pouco mais fácil pelo livro, pelo conhecimento que eu acabei, pela exposição que eu tive, tem muita gente que às vezes eu vou jogar contra e o pessoal no intervalo ou no final do jogo me procura para falar, Paulo, que legal o teu livro, que legal as tuas ideias, se precisar de alguma coisa eu estou aqui para ajudar. Então estou tentando aí nos bastidores montar um esquema ou alguma coisa para que a gente possa, embasado de formas legais, movimentar a classe e defender os direitos. Tchau! Tchau! Tchau!